Mariemé Guilhado se vieria em M&A Se o mundo, se o mundo hoje seriam inibirados Seria a revolução, revolução da Sapatão Seria a revolução, revolução da Sapatão Se o mundo, se o mundo não se encheria em M&A Seria a revolução, marinha e guilhado Carinha seriam inibirados, marinha e guilhado Se o corpo, se o corpo é da mulher Ela dá pra quem quiser, ela dá pra quem quiser Se o corpo, se o corpo, se o corpo é da mulher Ela dá pra quem quiser, inclusive eu quero mulher Se viado fosse mal, ou sapatão fosse canhão Baixaria ou a campa pra fazer evolução Se viado fosse mal, ou sapatão fosse canhão Baixaria ou a campa pra fazer evolução Se viado fosse mal, ou sapatão fosse canhão Baixaria ou a campa pra fazer evolução Não vai ter golpe 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 Viva as gays, as lésbicas, as bissexuais, as frais Eu sou pitosa, sou tapatão Sou travestido, total pressão Eu sou pitosa, sou tapatão Sou travestido, total pressão Eu sou pitosa, sou tapatão Sou travestido, total pressão Eu sou pitosa, total pressão Se viagem tem, se viagem tem Se viagem tem, se viagem tem Eu não sou pitosa, se viagem tem Se viagem tem, se viagem tem Eu não sou pitosa, a cabeça, a pressão Eu não sou pitosa, a cabeça, a pressão Se viagem tem, se viagem tem Se viagem tem, se viagem tem Se viagem tem, se viagem tem Se viagem tem Viva a diversidade Viva a diversidade Viva a diversidade Eu não sou importante A alegria é o dia do amor!